O que é o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar Pedimos que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Essa água vocês podem estar tomando durante a semana até o nosso próximo encontro, que será na quinta-feira que vem, às 20h. Então, o Evangelho é sempre feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual para que a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Já respondendo aqui, a Tati Morena gostaria de saber se há alguma restrição com relação à cor da roupa no momento da realização do Evangelho no Lar. Não, não tenha nenhuma restrição, não, quanto à cor da roupa, tá? A espiritualidade, ela vai agir de qualquer maneira. A pessoa estando com qualquer tipo de roupa, qualquer tipo de cor de roupa, isso não interfere em nada, tá? A não ser as crendices que existem por aí. Podem ficar tranquilos em relação a isso. E também, se for um caso de um tratamento espiritual, que daí eles recomendam, né, trabalhar com a parte da claridade da roupa para os espíritos ali num tratamento espiritual. Até porque eles, a equipe médica, vem de branco, né? Mas isso aí é só na parte do tratamento espiritual. Para fazer o Evangelho, como a Janete disse, não tem problema nenhum, é a roupa que vocês estiverem usando. Bom, vamos agradecer, então, a presença de todos vocês, essa união de pensamentos, essa corrente que se forma através das nossas intenções, criando, então, essa atmosfera mais leve, né, para que a espiritualidade, ela consiga trabalhar. Então, vamos, neste momento, elevar nossos pensamentos a Deus. Vamos pedir que seja um Evangelho de amor, de aprendizado. Agradecendo sempre a esta oportunidade. Gratidão também a todos vocês que deixaram comentários ali. E também a Maria do Carmo, que sempre deixa a partezinha do trecho que foi lido do Evangelho. Bom, gente, vamos, então, agora, com a elevação do nosso pensamento, ler aqui uma mensagem que eu achei muito bonita, que a Paula Petrucchi enviou. Se os acontecimentos da vida lhes entristecem, não perca sua fé. Ergue-te e segue confiante que o auxílio do alto se fará presente. Deus não desampara nenhum filho, e sua infinita bondade sempre lhe enviará os recursos para que possa superar os obstáculos. E se, diante de uma situação, parecer não existir mais solução, entrega-se à prece e aguarda sem desanimar. Deus agirá por ti. E nas circunstâncias de sofrimento, não deixe o desespero lhe abraçar. Pense em Jesus, divino salvador das almas perdidas na dor. Jesus lhe ajudará a enfrentar as provações do mundo. Sua luz jamais deixará de guiar seus passos. Acalma esse coração angustiado. Renova suas forças espirituais. E segue fazendo o melhor que possa. Jesus irá contigo. Abençoando seus passos, juntos irão lutar contra todo e qualquer mal que se aproxima. E juntos irão vencer e chegar a novos horizontes. A minha paz eu vos dou. Hoje e sempre. Sônia Carvalho Muito obrigada, então, a participação da Sônia Petrucchi. Paula Petrucchi. Opa, Paula Petrucchi. A Sônia Carvalho. A Sônia Carvalho, desculpa. A Paula Petrucchi, tá? Bom, gente, vamos então dar continuidade à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Ferreira... Por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna. Quem não tiver esse aqui pode estar nos acompanhando pelo antigo. Estamos no capítulo 12. E agora é o item 3. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. A virtude de amar os inimigos é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. A palavra amar, utilizada por Jesus neste ensinamento, pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação. Pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. A ternura requer confiança e não podemos depositar confiança em uma pessoa sabendo que ela nos quer mal. Não podemos ter por ela a mesma demonstração de amizade, sabendo que ela pode abusar dessa amizade. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver a mesma simpatia que existe entre aqueles que possuem as mesmas ideias. Quando encontramos um inimigo, não podemos sentir por ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Esse sentimento de amor e aversão resulta de uma das leis da física, a lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. A corrente fluídica emitida pelo mau pensamento, traz consigo uma influência muito ruim. Já o bom pensamento nos envolve agradavelmente. Por isso, a diferença das sensações que experimentamos quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Portanto, amar os inimigos não pode significar que não se deva fazer nenhuma distinção entre amigos e inimigos. Este ensinamento nos parece difícil e até mesmo impossível de ser praticado, porque entendemos, erradamente, que ele manda dar aos amigos e aos inimigos o mesmo lugar no coração. Devido à pobreza das línguas humanas, somos obrigados a usar a palavra amar para expressar diversas formas de sentimentos. Assim, precisamos completar seu significado, explicando que amar os inimigos é ter com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar os amigos não é ter para com eles uma afeição forçada, que não seja natural, já que o encontro com um inimigo faz bater nosso coração de uma maneira diferente da que quando encontramos um amigo. Amar os inimigos, segundo esse ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar o mal que eles nos fazem, sem impor condições e sem ter segundas intenções. É não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-se pelo bem que lhes aconteça, em vez de ficarmos tristes. É socorrê-los em casos de necessidade. É não usar palavras nem cometer atos que possam prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Quem fizer isso, estará seguindo o mandamento. Amem os seus inimigos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, é óbvio que nós passamos pela necessidade das encarnações até para poder nos reajustarmos com aquelas pessoas que nós... Oi, Dássia. Sabe aquelas pessoas que sempre nós tivemos um desentendimento ou algum ato mais atroz, uma violência, ou prejudicamos. Então, com o tempo e com as reencarnações, que é assim que os Espíritos nos explicam, nós vamos ir nos perdoando, nos aceitando, nos entendendo, e no fim, caminhando até juntos. Para vocês terem uma ideia de como a gente interpreta, às vezes, mal o pensamento, o texto. Então, é óbvio, é óbvio, só por causa disso a gente já entende que não dá para ter o mesmo sentimento de um amigo por um inimigo. E nós, às vezes, temos inimigos, pessoas que estão encarnadas agora e que foram desafetos ou que até que nós nos prejudicamos e que não há aceitação. Aqui já diz tudo. Aqui já diz como a gente deve proceder. Não significa que a gente vá prejudicá-lo, porque daí a gente só vai estar criando mais um elo nesse ciclo sem fim. Nós temos que sair desse ciclo sem fim. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre o amor ao próximo, Muitas vezes a gente se depara com o desafio supremo de amar até mesmo aqueles que consideramos nossos inimigos. Isso é um desafio. É a aplicação da caridade. É assim que a gente tem que enxergar. Até uma moça escreveu ali que foi assaltada nos comentários e disse Como proceder? Como é que eu posso gostar de alguém que quase me prejudicou? Perdoando? Perdoando. Vocês entendem? Está aí a resposta já. Eu ouvi ali que responderam para ela orando também. Perdoando se dando a gente. Não precisa ficar junto, não precisa ir lá abraçar a pessoa e dizer Não, agora eu vou te ajudar. Não. Ela tentou te prejudicar. Às vezes te prejudicou, né? Muitos são assaltados. Muitos perdem. Muitas coisas. Até entes queridos. Então, cria-se, né? Toda uma animosidade. Mas o jeito de sair desse elo sem fim, porque é o que importa. Por isso que é dito como um desafio. É perdoar. Então, esse é um princípio, né? Da aplicação sublime da caridade. Como nos ensina, né? A sabedoria espiritual. Agora, a gente tem que ter essa noção de que amar os inimigos não implica em sentir por eles a mesma ternura e confiança que dedicamos a um irmão ou amigo. Tem pessoas que a gente faz amizade com ela. Tem pessoas que a gente nem conhece, mas já tem uma afinidade. Que são de outras vidas. E fica muito mais fácil. Isso são conquistas. Conquistas de encarnações. de várias passagens juntos, dificuldades, até de desacertos lá no passado. Mas existe um sentimento quando você está com quem gosta. Às vezes até a gente se surpreende com o que a gente gosta. Porque a gente espera muita coisa, sabe? O Espiritismo sempre fala algo sobre os assuntos que envolvem as relações humanas. Então aqui, nós não devemos tratar eles como se fossem nossos amigos. Não. Não vamos depositar na sua confiança em alguém que nos deseja mal, porque vai nos prejudicar. Se ele não está preparado, se ele não está pronto, se ele ainda procede assim, ele tem muito o que reajustar. E às vezes vai demorar algumas encarnações. Depende do grau, do nível de maldade que a pessoa tem. O que nós vamos fazer é agir de uma forma de não prejudicá-lo, como fizeram conosco. Essa é uma maneira. Então a gente não vai demonstrar por essa pessoa a mesma expansão de amizade quanto que ela pode abusar disso. E ela vai. Se ela não está preparada, ela vai. Ela vai pensar que, olha só, eu faço o que eu quero com essa pessoa. Ela vem aqui. Ah, o bonzinho. Não, essa história de bonzinho não é isso. Não vamos entender mal. Você vai ajudar quem precisa ser ajudado, até o inimigo. Se precisar ser ajudado, já vimos isso. Mas assim, tudo bem, eu não vou te prejudicar. Essa é a minha maneira de te amar. Agora o meu amigo, eu amo ele. E eu não vou expressar meu amor pelo meu inimigo sem fazer a ele o que ele fez, sem prejudicá-lo. Então essa diversidade de sentimentos que a gente experimenta diante de um amigo, porque olha só, diante de um amigo muita coisa flui, porque a gente confia. a gente tem uma relação com o amigo. E a mesma coisa que tem por um inimigo, que é todo aquele sentimento de angústia, ódio, rancor, tudo isso são resultados de lei física. Da identificação, da repulsão de fluidos. Não tem como. Isso vai acontecer com qualquer um. Se não aconteceu contigo, você vai ver que vai acontecer com outras pessoas que você conhece e você vai saber que, ó, uma hora pode acontecer comigo. Te encontrar alguém que eu não sei nem por que essa pessoa não gosta de mim, tem ódio de mim. E assim por fora. E assim vai. Então existe. Assim como eu falei, nós vamos encontrar gente que a gente vai amar essa pessoa. Meu Deus do céu. Eu gosto de ti, assim, só por tu estar aqui. Tu veio aqui e iluminou o meu dia. Pra que coisa boa? Eu adoro aquela pessoa. Nunca fez nada, nem falou comigo, mas eu adoro aquela pessoa. Entendeu? Então existe esse sentimento. Existe também pelo lado oposto. O oposto não. O oposto é de gênero. Existe esse sentimento pelo inimigo também. Assim como tem pelo amigo. Então o pensamento malévolo, ele emite uma corrente fluídica penosa. Vai atrair espíritos ruins, vai atrair pessoas do mesmo sentimento. Pode ter certeza disso. Então não adianta tu querer agora, ah, eu vou perdoar aquele meu inimigo que fez mal lá, eu vou ficar junto dele. Gente, junto dele somente aqueles que tem afinidade com ele. Tu vai ver que nos formam grupos, né? Um grupo pesado. Existe o grupo da fofoca. Existe o grupo da mentira. O grupo da intriga. O grupo da guerra. São grupos. Isso é afinidade. Isso é atrai. O que tu vai fazer lá no meio? Não faço parte disso. Tudo bem. Tá perdoado. Mas eu vou me juntar com quem eu me sinto atraído pelo bem, pela bondade, por querer fazer as coisas diferentes, por querer sair desse ciclo sem fim. Então, essa presença de um amigo ou de um inimigo, elas são bem distintas, tá? A gente já sabe disso. Amar os inimigos não significa tratá-los da mesma forma que tratamos os amigos. Acabamos de ver isso. Não tem como tu sentir a presença de um inimigo igual a presença de um amigo, né? Não tem como. Mas amar os inimigos é não alimentar o ódio. É não alimentar o rancor. Ou então o desejo de vingança contra eles. Eu tenho todos os motivos do mundo para querer me vingar, mas não. Não vou nem alimentar isso em mim. Não vou nem alimentar o ódio. Essa é a minha forma de amar o inimigo. É perdoar o mal que nos façam sem reservas ou condições. E desejar-lhe, né? Que tudo bem. É certo que ele encontre um caminho bom na vida, que ele encontre uma solução. Porque um dia ele vai encontrar. É ficar feliz sabendo que o bem está acontecendo para eles. Porque Deus, que nem a oração que a Janete leu lá no início, não desampara ninguém. Deus não desampara ninguém. Tá? Então... Calma. Desculpa. Então, assim... Amar os inimigos é retribuir sempre o mal com o bem. Sem qualquer intenção de humilhá-los. Aquele que age assim, tá? Ele preenche todos os requisitos do mandamento de amar os seus inimigos. É um caminho desafiador, mas também é libertador. Essa é a palavra, a chave para a nossa vida. Se libertar. Porque o que vale lá no plano espiritual não é as coisas que a gente está fazendo aqui, sabe? Tipo, eu estou tendo um monte de bens, eu estou viajando pelo mundo inteiro, estou fazendo... Não, isso aí não tem valor nenhum. Tem para nós aqui, né? Porque a gente precisa de dinheiro, precisa de trabalho, precisa de vida. Isso aí não tem como. A gente vai aproveitar, vai querer tirar férias, vai querer sair. Mas isso não importa para o plano espiritual. Porque lá isso não tem valor. Mas para nós aqui tem, que a gente usa, usufrua e precisa disso aí. Agora viver somente para isso também a gente está se perdendo, né? Então aqui, o que o plano espiritual importa é esse desafio. Essa libertar-se. Isso é que nos conduz à vitória sobre o egoísmo e o orgulho. A gente não pode nunca esquecer disso. E assim a gente caminha mais em direção à luz. Então que a gente possa, com humildade e determinação, trilhar este caminho em nossas vidas. Agora sim. Eu fiz uma menção que eu ia parar, por isso que a Janete já ia entrar. Eu disse para ela, ó, não, peraí, peraí que eu não... Porque eu não terminei. Vamos então agora à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os espíritos superiores e amigos se mantenham em nossos lares. Que nossas casas sejam limpas de miasmas, formas pensamentos negativos, ideoplastias e qualquer forma de inferioridade. A fim de que fiquem purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam levados para os seus lugares de merecimento. Mas não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se incham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a equipe da colônia Recanto de Irmãos e para a corrente amiga do doutor Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males. Atendendo a todos que precisam neste momento. A todos encarnados e desencarnados e aqueles que participam do nosso evangelho. Nós acreditamos no poder do amor e na tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor. Consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as curas e as graças sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Que a paz de Jesus se faça na casa de todos que estão escutando este evangelho. Que a equipe da Colônia Recanto de Irmãos, junto com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, possa dar atendimento a todos aqueles que pediram, seja por pensamento, seja colocando nos comentários, seja agora, neste momento, enquanto estamos fazendo isso, essa irradiação, estão pedindo, ou para si, ou para alguém próximo, ou para um amigo, ou para um inimigo, ou para alguém que tenha o desejo que se recupere da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Porque todos seremos atendidos conforme os nossos merecimentos. Mas quando alguém deseja algo de bom, uma luz se derrama sobre essa pessoa e sempre um algo a mais é feito, tanto para aquele que emitiu, quanto para aquele que está necessitado. Fica assim, então, o nosso desejo expresso. E eu vou dar aqui os meus parabéns para o André, o André é marido da Andréia Aparecida, que está fazendo aniversário no dia de hoje, no dia 21 de março. E ela te deseja, André, toda a felicidade e saúde do mundo, todo o amor que ela tem por ti e a crença na doutrina que ele creia nos anjos da guarda. Ah, ele não crê? Não tem problema, Andréia, se ele não crê nos anjos da guarda, porque eles vão atuar em cima dele, sobre ele, independente de ele acreditar ou não, porque eles fazem isso sem esperar absolutamente nada. E pelo contrário, eles se dedicam, eles fazem cruzamento de pessoas no caminho, eles armam para que dê tudo certo na tua trilha, na tua jornada, para evitar que danos maiores, às vezes a gente não faz nem ideia daquilo que a gente se livra, graças aos mentores e anjos da guarda, que fazem isso por amor a Jesus e por amizade que tem por nós, torcendo sempre para que a gente dê certo. Ok? Então, parabéns, Andréia, feliz aniversário e que os anjos da guarda te protejam aonde você estiver, sempre. A tua, a tua esposa, a tua família. E o Jefferson Amaral, nosso querido Jefferson Amaral, ah, eu vou te desejar os parabéns por ter passado no concurso. Eu tenho 73 anos do Jefferson Amaral. Aí, meus parabéns, é assim que se vive, Jefferson. Não importa a idade, nós vamos vencer, não importa, nós vamos vencer e vamos conquistar os nossos desejos, nossos sonhos, tudo que tu aprender, tudo que tu fizer, isso vai ficar registrado no teu perispírito. Para a próxima encarnação, você já vai usar esses conhecimentos na próxima, pode ter certeza disso. Só vai agora aumentando, né? Então, não para nunca de aprender, não para nunca de correr atrás. Meus parabéns. Sônia Maria de Carvalho, eu já falei, né? Sobre o negócio que ela quase foi assaltada. Então, o que fazer é justamente sobre o que nós comentamos no Evangelho de hoje. Tá? E a oração da Janete no início lá, eu achei aqui aquela oração espetacular, viu, Paula Petrochi? Porque ela fala lá, não é uma oração, é uma mensagem, né? Mas ela serve até como uma oração para a gente ter essa fé, acreditar que eles estão. Muitas vezes a gente pede para Deus, né? Quando a coisa está difícil, pede para Deus e os amigos próximos já nos ajudam. Pediu para Deus, nossos amigos já trabalham em função de nos ajudar. Então, se está tudo difícil, se está tudo complicado, como eu vi algumas histórias ali que eu estava lendo nos comentários, não se esqueçam que ninguém está desamparado. Às vezes, a gente acha que parece que está sozinho no mundo que foi abandonado, mas não foi e não está. E eles estão trabalhando. Então, peçam sempre para que Deus os ajude, os ilumine, os ampare, recorram às orações. Quando acharem que está tudo perdido, recorram a Jesus de coração, porque coisas acontecem e vão continuar acontecendo. Então, vamos ficar agora com o passe musical, que é a música do Eri Lopes, né? Tem muita gente que pergunta qual é o nome da música, é passe musical, que vai ser a benção de radiação para finalizar a nossa oração. Até o nosso evangelho. Até quinta-feira que vem, pessoal. Obrigado por aqueles que pediram pela minha recuperação, né? Eu peguei dengue e teve um momento que eu estava sozinha em casa, porque a Janete trabalha, né? E eu passei muito mal. Passei muito mal mesmo. Aí eu peguei assim, ó, dessa vez eu vou ter que pedir para a Janete me levar para o hospital, porque eu já estava ruimzinho. Aí eu pensei, vou tomar um banho antes. Enquanto eu estava tomando banho, começou a ficar tudo preto, tudo escuro, não comecei a enxergar nada, né? E eu não conseguia respirar. Só vou fazer um comentáriozinho aqui antes de encerrar. Aí eu não conseguia nem respirar. Aí eu cheguei, nossa, a coisa está muito feia. Aí eu pensei, eu preciso encerrar aqui rapidinho e ligar para a Janete. Pensei em sair daquele jeito, mas como eu vi que estava travada a minha respiração, eu pensei, nossa, chegou a hora. E eu pensei, eu não acredito nem que eu não vou nem conversar com a Janete. Aí eu só fiz um breve pedido de ajuda para os amigos, né? E eu achei nem que eu ia conseguir concluir o pedido, né? E de repente eu peguei, eu me imitei que nem o Exorcista, sabe? Daquele filme do Exorcista do passado lá que tinha. E depois dali eu melhorei totalmente. Então as coisas acontecem, né? Quando a gente pede, tá? Então, obrigado por aqueles que desejaram. A gente sempre torce para que todos sejam atendidos sempre, sempre, e que todos se recuperem da melhor maneira possível. Que Deus abençoe a todos com muita paz, com muito amor. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem às 20 horas. Ótima semana a todos vocês, pessoal. Hora de acalmar o coração para elevar o pensamento, buscar o alimento, o alimento espiritual. O alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. e deixe essa energia e sinta esse calor. te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia e sinta esse calor. te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. sinta esse calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia e a te envolver. Siga essa luz, viaja e sinta esse calor. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso Encontro Familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br qualified kolej web www.luzespirita.org.br www.luzespirita.org . Amém.